Muito boa noite! Ontem eu apresentei para vocês as 27 candidaturas do PT na Câmara Municipal. Hoje eu vou apresentar as candidaturas do PP e do PSD, dois dos sete partidos que compõem a coligação Cuidando de Araraquara. Mas antes, eu quero lembrar que essa semana inteira eu estarei aqui, falando com vocês sobre as chapas que estarão caminhando ao meu lado até o dia 15 de novembro, para que possamos continuar cuidando do povo de Araraquara. Então vamos lá! O PP nesse ano tem 20 nomes, 20 nomes que estarão disputando as cadeiras da Câmara Municipal. São eles, em ordem alfabética, agora preste atenção, a Célia, o César Gadelho, o Elias Calhas, a Elisa Santos, o Emanuel Spontom, o Emerson Peleteiro, o Francisco Culturato, a Juliana Damos, o Cabo Magalverri, o Marcos Najarro, a Marli Shampoo, o Matilo Uber, o Michel Kari, o Nildão Soares, o Pastor João Afonso, o Roger Mendes, a Rosana Coelho, a Sueli Vieira, o Túlio e o Valdecir. Já o PSD traz 14 nomes para a disputa na Câmara Municipal. São eles, o Alessandro Manduca, a Ângela Silva, o Beto Bolacha, o Edinho Melchará, a Edneide Silva, o Emerson Silva, o Guina Zunga, a Jane Cabreira, o Jason Arroyo, o Lombari, a Luciana Góes, a Margarete do Transporte Escolar, o Robertinho e o William do Tchê. A partir de sexta, você já pode conhecer mais sobre cada uma dessas candidaturas. Entre no meu site. Amanhã, eu vou apresentar para vocês as candidatas e candidatos do Solidariedade e do PSC. E não se esqueça, na sexta-feira, na sexta-noite, teremos o lançamento da minha candidatura, tendo o Damiano como vice. Você poderá acompanhar pela transmissão ao vivo pelas minhas redes sociais. Continue nos acompanhando. Muito obrigado. Boa noite.